Papá Atitude E essa galera lembra Fica com nós Au 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 Miau 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 Eu disse au 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 mamãe Au 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 Miau 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 Eita mamãe Quando o cachorro encontra o gato Um dos dois desaparece Isso não acontece Quando encontro minhas gatinhas Ela é tão bonitinha E eu dou muito carinho Ela é minha gatinha E eu sou seu cachorrinho Au 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 Miau 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 E até na nossa vontade Não existe diferença Aquilo que ela pensa Eu também estou pensando Ela vive precisando E eu precisando dela Ela vive me acuando E eu acuando ela Au 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 Miau 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 Au 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 Miau miau Clebinho no teclado Ué Rocha mamãe Atitude Essa é pro meu parceiro Renato Neto Ele pediu essa aqui Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Eu tiro cedo e ponho a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Eita Atitude Olá na rua onde moro Conheci uma vizinha Separada do marido E tá morando sozinha Além dela ser bonito É um poço de bondade Vendo meu carro na chuva Ofereceu sua garagem Ela disse Ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem Teia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro Se não vai enferrujar A garagem é ousada Mas seu carro vai gostar Então mãe Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Eu tiro cedo e ponho a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Eu tiro cedo e ponho a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Deixa Swing, pai Mas só que o meu passante Tinha uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco Na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena O que é que eu faço agora O meu carro fica dentro E os cocos ficam de fora A minha vizinha é boa Da garagem eu vou cuidar Na porta o mato cresceu Eu dei um jeito de cortar A bondade da vizinha É coisa do outro mundo Quando não uso na frente Eu uso a garagem do fundo Põe o carro Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Eu tiro cedo e ponho a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Põe o carro Tira o carro Na hora que eu quiser Que garagem apertadinha Eu tiro cedo e ponho a noite E também de tardezinha Tô até trocando óleo Na garagem da vizinha Eu disse a rocha bem gostoso, mãe Chama essa menina, ô bota pra mexer aí Mexe bem gostoso, olha cantando desse jeito assim Cantando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom Esse ui Piriripompom, piriripompom É de arrepia, piriripompom, piriripompom Arrastando o povo, piriripompom, piriripompom Essa é pra rocha, a rocha bem gostoso Chama essa menina, bota pra mexer Mamãe, mexe bem gostoso Olha cantando desse jeito assim Cantando desse jeito, quebra tudo, hein Piriripompom, piriripompom Piriripompom, piriripompom É de arrepia, piriripompom, piriripompom Arrastando o povo, piriripompom Arrastando o povo, piriripompom Chama nos wings E bora, Cris, desce E essa daqui é sucesso, hein Somos os ninjas do arrocha Viemos te mostrar Nossas armas marciais Vamos se apresentar Eu sou a lexã Venho como uma fera Eu tenho uma espada Com o olho de tandera Tandé, tandé Põe, põe, põe Tandé, tandé Põe, põe, põe Tandé, tandé Põe, põe, põe Tandé, tandé Põe, põe Essa é a Crisã Não tem espada não Seu soco é poderoso Resolve tudo na mão Soco, soco Põe, põe, põe Soco, soco Põe, põe, põe Soco, soco Põe, põe, põe Soco, soco Põe, põe E esse é o Flebio Sam Com ele é mais embaixo Resolve essa parada Na base do seu muchaco Muchaco, muchaco Põe, põe, põe Muchaco, muchaco Põe, põe, põe Muchaco, muchaco Põe, põe, põe Muchaco Chama no swing da atitude, negão Ê Bora, Crisã Ê Trebinho Chora a guitarra que eu quero arrochar Vai, mãe, vai, mãe Subi, pai Bora, Crisãs Eu disse, eita, guitarra maluca Que tem swing de arrepiar Mas quando tô afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar Chora a guitarra que eu quero arrochar Vai, uê, uê Chora a guitarra que eu quero arrochar Chora a guitarra que eu quero arrochar Chora a guitarra que eu quero arrochar Que que é isso, mãe? Que que é isso, mãe? E agora tem a paradinha As meninas vão dançando, balançando a cinturinha E nessa festa só vai dar Eu e você Chora a guitarra que eu quero mexer Chora a guitarra que eu quero quebrar Chora a guitarra que eu quero quebrar E eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas quando tô afim de arrochar Eu mando essa safada chorar Chora a guitarra que eu quero arrochar Chora a guitarra que eu quero arrochar Chora a guitarra que eu quero arrochar Quebra a mão Chora a guitarra que eu quero arrochar E chora que chora, chora que chora Chora que chora, quero arrochar É a segunda lavagem da Rua das Quinzes Live estourada Daqui a pouquinho tem meu parceiro amado, Basílio, hein? Ê, trem! O Arrocha começou na cidade de Candeias, Bahia Para o mundo, tudo começou assim, ó Fica comigo, vem Eu disse hoje É dia de seresta Eu não perco essa festa Eu fico doido pra arrochar Pra apertar, pra amassar E vem dançar, menina, arrochando no salão Fico doido pra arrochar Liberar o meu tesão Arrochando bem gostoso Fazendo igual a mim Mexendo sem parar Tá gostoso da rocha, mega, vai! Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, vai! Aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa E se você chamar Alex, vai aí Vou arrochar gostoso E te amassar assim, bem gostoso E se você chamar Alex, vai aí Vou arrochar gostoso E te amassar assim Vem gostosinho com a gente! Eu disse arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta Vamos no swing da atitude 10! Atitude 10 E aí E aí E aí